Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a resenha dessa aquarela de bisnaga da Cotman. A Cotman é da Windsor e Newton, portanto a Cotman é a versão estudante. Eu vou falar sobre o que eu achei, sobre o pigmento, sobre transparência, sobre a durabilidade e outros detalhezinhos mais. Lembrando que eu já tenho outra bisnaguinha de aquarela, eu falei sobre ela aqui em cima e fiz um post também lá no blog, eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição. Lembrando que, não tem essa. É melhor, aquarela de bisnaga ou de pastilha? Eu já falei também sobre isso neste post aqui, sobre aquarela para iniciantes, onde eu explico se é bom ter pastilha ou se é bom ter bisnaga, tá bom? Então, pra começo de conversa, eu vou testar essas três cores que eu tenho da bisnaga. E, pra vocês não ficarem perdidos, eu tô mostrando esse meu estojo, porque essas bisnaguinhas eu coloquei nesses quadradinhos das pastilhas. O marrom é o Burnt Amber, que ele tá aqui. O amarelo é o amarelo canário, que eles chamam de amarelo limão, tá ali. E o rosa, que tá aqui, que ele chama Permanente Rose. O rosa Permanente, dá na mesma. Lembrando que, a Cotman é da Winsor & Newton, que é fabricada na Inglaterra, e a Cotman é estudante. Para matar a curiosidade de vocês, a Cotman tem 8ml, e ela é um pouco mais barata que a Winsor & Newton, que é profissional, que tem 5ml, tá bom? Então, eu peguei esse cantinho aqui do sketchbook pra poder fazer o teste e mostrar pra vocês, tá bom? Essas outras ilustrações eram de projetos pessoais e do calendário que eu tava fazendo pra vender na página. Em breve, também, vou fazer resenha desse pincel que vocês estão vendo. É um pincel de esquilo, que já tem um povinho querendo saber como é que é e tal. Mas, mais pra frente, eu falo, tá bom? Bom, vamos lá. Esse primeiro teste é o teste que eu coloco a tinta pura e puxo com água. Pra começo de conversa, o rosa, ele não reagiu tão bem. Porque eu coloquei água e o rosa não aconteceu muita coisa, né? Não mexeu muito ali e não houve tanta transparência, não dissolveu tão bem. O amarelo foi diferente, ele reagiu bem, teve bastante transparência e ele é bem pigmentado. O marrom, aconteceu a mesma coisa. Eu vou fazer o marrom ali em cima, porque, né, o espaço ali é bom pra usar. E ele reagiu bem, ele expandiu também bem. E ele marcou bem também no papel. E puxando ali na água. Mesmo colocando a tinta bem pura, essas cores da Cotman, da Bisnaga, não são tão bem pigmentadas. Como vocês podem ver aí no teste. E ali agora, é o teste que eu coloco as cores puras e misturo. E é exatamente a mesma coisa, elas não são tão bem pigmentadas. Porque elas, mesmo espalhando no papel com pouca água, fica muito ralo. E elas misturam, assim, razoavelmente bem. Agora é o teste que eu faço, onde eu coloco água pura na superfície do papel e coloco a tinta pra ver como ela reage tendo contato direto com a água. Porque a gente usa muito pra aquarelar algumas áreas que a gente precisa só fazer mancha. E a gente precisa que a tinta reaja bem direto na água. Que é como eu chamo, que ela explode. Quanto mais pigmento, e sendo natural e agindo de uma forma mais suave, e explodindo, reagindo bem, ela vai fazer manchas muito bonitas quando o trabalho ficar seco. Quando isso não acontece, fica muito ralo, fica bem pouco pigmentado. E o efeito não agrada tanto. Por isso que eu já torço o nariz pra esse tipo de tinta que não abre e não expande tanto na superfície da água. Essas são as únicas três bisnagas da Cotman que eu tenho. Porque, quem não sabe, eu já tive uma experiência muito ruim com a marca. Quem quiser ver a resenha da pastilha, é só clicar aí em cima. Então, gente, essa é a resenha da Cotman. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreve aqui pelo canal. Compartilhe pros amiguinhos e curte esse vídeo também, tá bom? Tchau!